A esgrima é um esporte olímpico tradicional, mas ainda pouco praticado no Brasil. Aqui em Brasília, o único local que oferece aulas da modalidade é o colégio militar. Manuela pratica esgrima há três anos. Ela conta que o interesse pelo esporte veio do amor por espadas. Eu sempre tive muita vontade de fazer, porque é um esporte bastante diferente, não é muito comum. E quando eu vi na televisão o campeonato, eu achei interessante, porque eu sempre gostei de espada, essas coisas. E aí, quando eu entrei no colégio, uma das coisas que eu muito quis foi fazer esgrima. A adolescente treina duas vezes por semana no Colégio Militar de Brasília, onde estuda. Lá é o único lugar do DF que oferece a modalidade. O professor responsável pelas aulas é o capitão Ricardo Vargas, o sexto melhor brasileiro de esgrima na categoria espada. Ele diz que, apesar de pouco conhecido, o esporte desperta a curiosidade dos estudantes. A esgrima chama muito, chama muito a criançada, porque eles veem aqueles filmes, vem o Zorro, vem aquelas coisas que chama eles aqui para treinarem e saber mais na curiosidade, como que funciona. E quando eu coloco eles em pista, aí acabou, eles querem ficar mesmo, não querem sair mesmo. Esporte olímpico, desde a primeira edição dos Jogos Modernos, em 1896, a esgrima foi inspirada nas lutas medievais. Ela pode ser praticada com três tipos de armas brancas, a espada, o florete e o sabre. Mas, ao contrário dos duelos, a ideia agora é evitar ao máximo que os atletas se machuquem. Para isso, o praticante conta com a ajuda de um arsenal de proteção. Jaqueta, calça, meião, tênis, luva e máscara. Além de carregar tantos acessórios, o atleta de esgrima precisa treinar a parte física e a mental. Entre as habilidades exigidas a um esgrimista estão a agilidade dos movimentos, foco e rapidez para tomar decisões, já que os golpes levam milésimos de segundos. Eu tenho ficado mais focada, eu aprendi a pensar mais rápido e prestar atenção nos movimentos das outras pessoas. Este ano, o Brasil poderá ter até 14 atletas de esgrima nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e tem chance de ganhar, pela primeira vez, uma medalha no esporte. A gente tem um atleta, o Renzo Agresta, que é do Sabre, e ele foi campeão mundial militar no ano passado, em 2015. E é a nossa grande esperança para essas Olimpíadas. Além da Nathalie Munhauser, que é uma atleta que é brasileira, naturalizada brasileira, mas que ela está entre as melhores do ranking mundial e vai representar o Brasil também nessa Olimpíada, pela espada.